Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo ao canal Meio Retro. Aqui eu tenho várias playlists, 21 playlists, entre elas câmera de ação e microfone. Eu estou sempre compartilhando, tenho 5 anos que eu sou youtuber, desde 2009 de abril de 2016 e eu estou sempre compartilhando. Vocês estão vendo aí no vídeo, acabei de filmar com o meu celular, estou usando a câmera Firefly 8SE com o microfone Boyer numa extensão. Essa extensão, gente, tem um nome, eles chamam de trilho, às vezes chama trilho, vou colocar depois o link aí no Mercado Livre para uma pulsão disso aí. É bacana você ter pelo menos uma peça dessa, é uma extensão interessante. Como essa câmera é 90 graus, pela posição que estamos aqui, você não consegue ver o microfone, que olha que é o Boyer com o Death Cat, né? Voltei com o Death Cat para o Boyer novamente. Arrumei, botei no lugar, digo, vou tirar, não. Deixar aqui que esse Death Cat é bom, às vezes está ventando, eu gosto muito da espuma, mas a espuma nem sempre resolve, só com um ventinho leve. Às vezes tem um vento forte, alguma coisa, aí atrapalha. Então, isso aqui é um setup simples, estou com um tripé Xing Ling, aquele falsificado Vivitar que eu comprei. É um dos mais baratos que você encontra aí, esse prata, né? Antigamente custava R$128, agora tem uns outros aí que também é tudo banguela, mas dá para você trocar um parafuso, apertar e funciona. É o tripé que eu mais uso, por ele ser extremamente leve, apesar de ter bons tripés, como já mostrei aqui, é o que eu mais uso. Muito prático, bota dentro da bolsa e leva para qualquer lugar. O Mário Veró também, ele usa muito desse tripézinho daqui, apesar de também ter tripé bons, ele usa esse tripézinho daqui. Claro, para botar uma DSLR não, mas eu estou com uma câmera de ação, gente, e é sensacional. Essa Firefly, meus parabéns para a Firefly, é esse J-CAN7. A Firefly é bacana que essa aqui é de 90 graus. Então, ou seja, um setup simples, um tripé, e outro detalhe, por exemplo, adquirir uma câmera de ação SJ7 Star, sai praticamente o mesmo preço que um celular popular, de R$1.000 a R$1.500, e com certas desvantagens em um determinado aspecto, quando vai se aproximar mais. O celular, o bacana dele, do celular, é quando você quer mostrar alguma coisa por pé de perto, ele consegue dar o foco. Por outro lado, se você comprar uma lente close-up, como eu já fiz e mostrei como é que faz para você botar nessas câmeras de ação, você faz a mesma coisa, com a vantagem de que os celulares, aquela questão do tentando acertar o foco, às vezes fica fazendo um zoom na imagem chato pra caramba, e isso não acontece com a câmera de ação. E eu vou ser sincero, eu gosto mais de filmar com a câmera de ação do que com o meu celular, o Moto X4. Por causa da questão da coloração, eu acho essa coloração muito boa, muito boa mesmo. Lembrando, como eu já disse, essa câmera de ação aqui é de 90 graus, não é de 170. Mesmo assim, a maioria que vem com 170 graus tem agora desentortador de imagem, com exceção das de entrada, que é a EQ, né? Por exemplo, mais uma vez eu vou falar sobre a câmera SJ8 AIR, AIR, não a Pro e muito menos a Plus, tá? A AIR, você compra ela, mais em conta que eu já vi, 500 reais, né? 495 a 500 reais, o preço dela cai nessa faixa, entre 490 a 650 reais. Então, você, mas lá fora, né? Aqui eu não vi ela aqui no Mercado Livre, teria que ver, mas eu não me recordo ter visto. Lá fora, você trazendo da China, ou você comprando pelo Shopping, né? Shopping, 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 não é Shopping não, é Shopping, Shopping, aquele não. Um serviço aí que temos aí pelo celular. Então, esse é um setup simples que certamente vai te agradar muito. É o que eu mais uso. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não sabia que envelhecer Te ferrava inteiro Meu joelho só faz doer A coluna tá pior Passo a mica do fleque xelol Mas não adianta, adeus, futebol Não sou jovem, jovem Chovem, jovem O meu corpo tá de...